Abertura desse espaço Para a gente conversar Sobre tema tão importante E hoje eu aproveitei só para te dizer Eu estou aqui na Cinelândia Numa atividade Na geração de 68 Está muito bonita ali Na escadaria da Câmara Mas eu tentei ligar Uma coisa com a outra Porque a Cinelândia também é um espaço De muita ocupação de população De situação de rua Por isso que vim aqui para ter também um local Adequado para a nossa conversa Sim, que ótimo Então justamente hoje o tema da nossa live É a população de rua Em especial a população de rua Do Rio de Janeiro Mas a minha amiga Luzimar Soares Que compartilha comigo do podcast Do Sarau, ela é de Guarulhos Então lá Lá também tem esse problema sério Então a gente trouxe você aqui Que teve essa lei aprovada em 2018 Essa lei 6350 De 4 de maio de 2018 Que institui a política municipal Para a população em situação de rua E dá outras providências Ela visa garantir os direitos básicos Como o poder público pode garantir Esses direitos básicos Mas uma coisa assim Muito grave que tem acontecido Não só no Rio Mas no Brasil É que desde o início da pandemia A quantidade dessas pessoas Aumentou muito Você poderia falar um pouquinho Quais os motivos que levam as pessoas Para as ruas? Claro que a pandemia Teve esse agravamento Dessa situação econômica E tal Mas por que? Você certamente pesquisou Para fazer essa lei Você poderia falar um pouco Sobre isso? Claro, posso falar com muito prazer E que bom ter também aqui Companheira de Guarulhos Que traça bem a experiência dela de lá Experiência Que é uma experiência Que todo mundo que lida Com direitos humanos Em algum momento vai ter Porque a questão do encobrecimento Tem levado muitas pessoas Para as ruas Primeiro eu queria lembrar Que essa lei de 6.350 É uma lei que foi Ela foi aprovada em 4 de maio Conforme você falou De 2018 Uma lei que foi construída A muitas mãos Eu inclusive No ano de 2011 2010 Quando iniciei meus trabalhos Parlamentares aqui no Rio de Janeiro Eu fiquei sabendo Tive notícia Que uma cidade de São Paulo Tinha uma experiência Muito bacana De luta Com a população Em situação de rua Era a cidade É a cidade de São Carlos Uma cidade universitária E eu então Saí daqui do Rio Fui a São Paulo Fui muito bem acolhido Pelos vereadores Que tocavam essas matérias lá Acolhido lá também Pela Secretaria de Assistência Social E Direitos Humanos E eu fiquei conhecendo Muito bem Muito bem Conhecendo bastante Do trabalho que eles faziam E disse Olha Tem que ter esse trabalho No Rio de Janeiro também Para se ter uma ideia 2009 Já tínhamos aí Desde o ano 1500 Quando os portugueses Chegaram ao Brasil Nós tínhamos já 509 anos E até então Nunca tinha havido Uma Uma lei sequer Um regramento legal Que dissesse Sobre a defesa Dos direitos humanos Da população Em situação de rua O primeiro regramento A primeira A primeira Via legal Que teve Foi um decreto De 23 de dezembro De 2009 Assinado pelo Presidente Lula Que foi o decreto 7053 De 2009 Esse decreto Embora seja federal Ele estabelece As linhas de ação Para a população Em situação de rua Para a política acontecer Mas ele define Como é de praxe Que os municípios Executem a política Então a lei é nacional Mas a execução É municipal Porque a lei Da assistência O próprio SUA Sistema Único Da Assistência Social Ele arregimenta isso Mesmo que os recursos Tenham de um fundo Nacional Mesmo que venha De repasse Do governo federal A prática Ou fazer Aquilo que é Pegar nas mãos E construir A execução É a execução municipal E aí nós começamos A construir Uma discussão Com os diversos Segmentos Aqui do Rio de Janeiro Que trabalham Com população Em situação de rua E com a própria População Em situação de rua Aí nasce um decreto Nasce um projeto Nós fizemos um projeto Em 2012 Esse projeto Ficou seis anos Tramitando Porque a gente Tentava votar O Executivo Embarreirava A gente tentava votar Existir algo A ser emendado E vamos tentando Desde 2012 Até que em 2018 Nós aprovamos A lei Seis mil Mostrar pra vocês Aqui na Cinelândia Não sei se dá Pra vocês verem Ele tá ali sentado Num banco de praça Levantando a cabeça Agora Com um chapãozinho azul Não sei se vocês viram Esse senhor Ele tem a experiência Da rua Eu o conheço Ele dorme nas ruas Então se eu quiser Pensar em alguma lei Que seja Boa pra ele Que venha atender A seus direitos Não é justo Que eu Me coloque lá Ali nesse prédio Olha Esse prédio Que é a Câmara Municipal Do Rio de Janeiro Dentro do meu gabinete Com meus assessores Por mais qualificados Que eles sejam Dizem assim Eu vou fazer uma lei Pra população de rua Então Nós não entendíamos isso Então essa expressão deles Não falem de nós sem nós É uma expressão Que norteou A nossa A nossa conduta política Pra esse projeto E que a gente quer Que norteie Toda discussão política Que norteie Todo fazer político nosso A lei 6350 Ela é um marco Ela é um programa Que fala sobre abrigamento Que fala sobre Saúde da população Em situação de rua Que fala sobre moradia Da população Em situação de rua E assim As motivações Aqui no Rio de Janeiro Não sei como é que são As motivações Em Guarulhos Algumas certamente Coincidem Mas aqui no Rio de Janeiro São muitas Muitas As motivações Muitas As motivações É que leva uma pessoa A morar na rua Por exemplo Parece uma besteira Olha só Por exemplo O preço da passagem Não é louco isso O preço da passagem Pode levar uma pessoa Pra morar na rua Você sabe que um trem Uma passagem de trem Aqui no Rio É 5 reais e 90 centavos Ou é 6 e 90 5 e 90 5 e 90 O ônibus É 4 e 5 O ônibus eu sei mais Que eu uso mais 4 e 5 Imagina uma pessoa Que mora numa região Muito distante da cidade E consegue um trabalho No centro da cidade Essa pessoa Conseguiu um trabalho No centro da cidade E aí Esse trabalho Ela precisa De se locomover De lá pra cá Então às vezes Ela pega um ônibus Pega um trem Pega mais um ônibus E aí ela Diz assim Oxe que legal Estou trabalhando Quando chega no final do mês Ela descobre Ela descobre Que o salário Que ela recebeu Foi todo pra pagar ônibus Todo pra pagar transporte Aí ela decide Com a mulher E com o filho Ou a mulher Decide com o marido E com os filhos Que vai dormir uma noite Na cidade Pra economizar um pouco Aí dorme uma noite Aí na semana No final Ela descobre Que é mesmo assim Ainda não tá dando Ela dorme duas noites Aí a pessoa Dorme três noites Daqui a pouco Quem tá dormindo A semana inteira E só volta Final de semana Pra casa Daqui a pouquinho Não volta mais Perde os vinhos Esse é um dos muitos motivos Aqui no Rio de Janeiro Também tem outro motivo Que é a questão Da milícia Que às vezes expulsa Pessoas das comunidades O tráfico de droga Que expulsa as pessoas Da comunidade Tem outros motivos A questão do adoecimento mental A doença mental Que se abate Sobre as pessoas O desemprego A perspectiva A perspectiva de não conseguir Muitos moradores Muitos moradores Desculpa Não acontece Estão atualizando a fala Aqui Perdão Imagina Enquanto você tava falando aí Reimor Eu lembrei De uma situação Que eu vivi Lá em São Paulo Na verdade Não em Barulhos Mas ali na região Da Armênia Não sei se você conhece A cidade de São Paulo Tem muito morador de rua Que fica ali Perto da estação Armênia do metrô E eu tava caminhando Um dia ali Na próxima estação E chegou uma Uma equipe médica Do SUS Pra falar com aqueles moradores E eles já chegaram falando Oi, boa tarde E aí um deles falou assim Para aí Você não bateu na minha porta Você não pediu pra entrar Eu não te dei permissão Pra você entrar na minha casa E aí eles recuaram Bateram como se fosse uma porta Noc, noc Aí ele perguntou Quem é? Ah, aqui é a equipe e tal Eu fiquei parada pra assistir E aí ele falou Ah, agora você pode entrar Porque você me pediu permissão Então isso que você falou De não fale de nós Sem falar conosco É muito importante Porque não é porque a pessoa Está na situação de rua Que ela não tem direito A ser ouvida Muito pelo contrário Eu acho que pra você fazer Bem feito Precisa falar com ele E aí me leva Nosso próximo questionamento Com você Que é o que realmente Foi implementado Desde que você conseguiu Aprovar essa lei Ótimo Primeiro eu quero dizer Que gostei muito Desse exemplo Caiu aqui? Não, caiu Não, não Deu uma travadinha Ah, tá A gente sabe que tem uma distância Entre a aprovação No executivo E a implementação De fato e de direito O que que realmente Foi efetivado da lei Legal Pois é Você sabe que É isso mesmo O caso do Monte Andrade Que é o meu Conterrano mineiro Poeta Ele diz assim As leis não bastam Porque As leis não bastam É porque delas Não nascem os lírios Ele poetiza Claro, né Mas assim Não basta ter uma lei Ter a lei 6.350 Ela precisa ser efetivada Ela precisa ser regulamentada Você tá certíssima E é ótima a sua pergunta Nós temos esta nossa lei Sabe que ela Ela tem E eu costumo sempre dizer Isso no meu fazer político Que toda lei Assim como nós Seres humanos Assim como todo ser vivo Assim como a mãe terra Todos nós temos um coração É aquele espaço de pulsação É aquele órgão Que se ele não existir Os outros padecem Então nós precisamos Ter um coração Que jorre Que pulse Que faça o sangue Chegar em todos os espaços Que oxigene O nosso organismo Uma lei também tem que ter E o coração da lei 6.350 É a instituição De um comitê intersetorial Se tem uma coisa Que a gente tem mutado Aqui no Rio de Janeiro Desde 2018 É pra prefeitura Regulamentar a lei E ela ainda não está Regulamentada Na sua totalidade Mas ela trouxe Alguns ganhos Que eu considero Maravilhosos Pra cidade Primeiro ganho O entendimento De que esse coração Que é o comitê Que é o comitê Intersetorial Esse ganho Essa consciência Já está colocada Tanto na cabeça Do executivo Quanto da sociedade O executivo O que que fez? O executivo Que a gente sabe Que nós não podemos De maneira nenhuma Não podemos dizer Assim Ah, temos uma lei Agora vamos cruzar os braços Temos que perseguir E a sua implementação Na totalidade É uma implementação Que a gente sabe Que está num horizonte Distante Por exemplo Nós queremos moradia Para a população Em situação de rua Tem alguns projetos Como por exemplo Housing First Que são projetos Exitosos Em muitas cidades brasileiras Aqui no Rio agora Do Rio de Janeiro agora Eu estou aqui Na região central Da cidade Aí está invertindo Minha câmera aqui Olha Depois de tanto Virar o microfone Descobri que eu posso Também inverter a câmera A câmera A câmera A câmera Né Poxa, lá pudesse Inverter a câmera A câmera Eu não consigo inverter Ali é uma luta louca Eu gostaria Mas a gente Inverter a câmera Nós podemos Então eu estou aqui Na região do centro Olha só Esse é o centro do Rio É a região da Sinelândia Um passo do centro Claro E tem um projeto Que é um projeto Reviver Centro Que foi aprovado Essa semana na Câmara E a gente está dizendo Nesse projeto Reviver Centro Tem que ter um diálogo Com a lei 6.350 Para que haja moradia Para a população Em situação de rua Então a lei Vira um marco Um programa Que a todo tempo Qualquer lei urbanística Por exemplo Que seja discutida Na cidade Não só eu Mas todos os vereadores Sabem Olha vamos botar o dedo Nessa história Porque é preciso Construir isso É preciso entender Como é que a lei 6.350 Pode ser colocada E uma outra coisa Que eu considero Bastante importante Nesse processo todo Quando nós criamos A lei Criamos o comitê Intersetorial Que já está funcionando Ainda meio capenga Mas está funcionando A gente no fim Ao fim e ao cabo A gente afirmou Para a Secretaria Municipal De Assistência Social Que nem que ela queira Nem que ela queira Ela dará conta Da demanda Da população Em situação de rua Porque não adianta Não é uma questão Exclusivamente Da Assistência Social O comitê Intersetorial É exatamente Para demarcar isso É preciso Assistência Social Discutir com a educação Discutir com A saúde Discutir com o trabalho Emprego e renda Discutir com Esporte e lazer Discutir com Ordem Pública Discutir com Todos os segmentos Discutir Com quem lida Com população De estação de rua Na cidade Com os diversos Organismos Diversas instituições Esse é o comitê Intersetorial Então isso já está definido Acho que a lei Ganha isso Sabe Por mais que Essa determinação Já estivesse No decreto De 70 e 53 A gente afirma Aqui na Câmara Municipal E na Prefeitura do Rio de Janeiro Como quem diz assim Olha Nós Nós Acreditamos Que há um caminho A ser feito Mas esse caminho Tem que ser feito Na parceria Ninguém Dará conta disso Sozinho Ninguém Você falou da saúde Olha que bacana Toque, toque, toque Bate na minha porta E entra Não é assim não Então o programa O programa De saúde Para a população Em situação de rua Que é o consultório Na rua No Rio de Janeiro Já foi muito bom Hoje está meio capim E a gente está lutando Para ele voltar Porque A população Em situação de rua Imagina se ela vai ao poço Como é que será O atendimento dela Então é preciso Que a saúde Venha a ela Então essa É mais uma marca Tanto do decreto 70 e 53 Quanto da lei 6.350 Ainda há muito A ser implementado Mas algumas coisas Já estão encaminhadas Tem umas pessoas Aqui, irmão Falando no chat Tem um amigo nosso André Sena Que ele mora em Toronto E ele fez uma observação Que lá no Canadá Ele também tem um desafio Em relação A uma população de rua E a gestão lá Ela é provincial E vem se melhorando Mas ainda é desafiador Então a questão do morador De rua É uma questão mundial Internacional Não se restringe Evidentemente Cada país tem lá Sua especificidade Mas não se restringe Ao Brasil Ou Rio de Janeiro E uma outra questão Que eu vi recentemente Quando a gente foi fazer Essa pauta Para falar com você É que recentemente Teve esse censo Teve um censo Dos moradores de rua Mais de 7 mil pessoas Moram na rua Isso em 2020 Você tem dados de 2021 A gente está em junho de 2021 Como você tem observado isso? E esse censo De alguma forma Ele tem ajudado Vai contribuir Para regulamentar Essa lei Como é que você observa Esses dados Que são os dados estatísticos É ciência Não é xismo É isso mesmo Eu quero Antes de te responder Eu quero comentar A observação do André Que fala de Toronto André, não é isso Que você falou? Que fala de Toronto É muito interessante A gente perceber O que a gente está vivendo É um fracasso Do sistema econômico Que exclui Um fracasso Do sistema econômico Que quando não exclui Leva as pessoas ao tédio Porque assim Num organismo vivo E eu volto a falar Do nosso organismo humano Do organismo Da mãe terra Do organismo Da árvore Que está aqui do meu lado Atrás de mim aqui Na minha frente Do cachorro Que passou ali agora O organismo vivo Vivo Ele precisa Ele precisa compreender Que ao seu redor Tudo também tem vida Então quando a gente fala Quando a gente fala Do fracasso Quando a gente fala Do fracasso Da Da Tá na rua É assim gente As pessoas passam Aliás a rua é linda A rua é o melhor espaço Da produção Da vida mesmo Mas assim Tem um fracasso Da economia Que é uma economia Que mata Que tem matado as pessoas Então mesmo nos países Em que Você tem uma desigualdade Muito diminuída E que todo mundo Tem direito a tudo O país Não é o planeta O cara olha Para a África Olha para o Brasil E vê que no Brasil Tem 116 milhões De brasileiros Que não sabem Se amanhã Terão comida à mesa Então mesmo Nesse sistema falido Mesmo quem tem muito Mesmo quem tem muito O momento que a consciência bate E por isso a gente tem Inclusive alguns índices De suicídios Em situações De países mais abastados Então é isso Eu acho que o André Atrás disso Toronto No Canadá Tem população em situação de rua Alemanha Tem população em situação de rua Os Estados Unidos Tem população em situação de rua A Itália A Inglaterra Todos os países O Japão A China Tem população em situação de rua Porque na verdade Ela é produzida Por um modelo econômico Que não é um modelo Que produz vida E infelizmente Produz morte Mas voltando A sua questão Sobre o censo Eu queria fazer esse comentário Ao André Que é um pouco A minha percepção Aproveitar A deixa Que ele traz De Toronto Mas assim Em relação ao censo De 2020 Sabe A prefeitura Diz que tem 7 mil Pessoas morando Nas ruas Nós contestamos Esses números Contestamos Esses números Já antes Da pandemia Nós tínhamos Um censo Feito pela Defensoria Pública Do Estado Do Rio de Janeiro Em parceria Com a Comissão Especial De População Em situação de rua Da Câmara Em parceria Com o Fórum Estadual De População Em situação de rua Com diversas Visitações Que fazemos Às ruas E contagens Que fazemos Nas ruas Do Rio de Janeiro Nós já falávamos Antes da pandemia De 15 mil pessoas Morando nas ruas Hoje nós falamos Claro que sem um dado Científico Nós falamos Que temos hoje Na cidade do Rio de Janeiro Cerca de 20 mil pessoas Morando nas ruas A pandemia Isso cancarou Esse empobrecimento Trouxe muita gente Para a rua Eu encontro Pessoas na rua Que eu digo Puxa Esse não estava Aqui o ano passado Você vê Que é uma cara nova Você vê Que ele ainda Não tem o trago Da rua Você vê Que ele não tem Ainda as cicatrizes Da rua Você vê Que ele não tem Ainda a marca De alguém Que já vive Na rua Muito tempo Que é gente nova Que é inquilino novo Que está agora Morando na rua Numa outra Num momento Num momento Distinto Num momento novo Então nós estamos vivendo isso Sabe E isso é muito dolorido Então o nosso censo E a gente vai ter agora Na próxima Estou em dúvida Na próxima quarta-feira Se vocês que gostam De discutir esse tema Quiserem inclusive participar Eu não sei se é quarta Ou se é terça Às 18 horas e 30 minutos Uma reunião Da nossa comissão especial De população e situação Porque são tantas agendas Na cabeça Mas a minha assessoria Que fez contato com vocês A gente pode depois Continuar batendo papo E se por acaso Quiserem participar E conhecer um pouquinho A realidade Nós vamos ter conosco O secretário municipal De saúde Falando E a secretaria De assistência social Falando de dois pontos Falando do censo E falando também Da vacinação Da população Em situação de rua No Rio de Janeiro Então nós vamos ter A nossa reunião Na próxima terça Ou quarta-feira Às 18h30 Então assim Esse censo Da prefeitura Nós que lidamos Com a população Em situação de rua No Rio de Janeiro Nós Não temos acordo Com ele A gente acha Que ele 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 foi feito Ele foi feito Numa sistemática Numa Numa Experienciamento Metodológico Que pra realidade Do Rio de Janeiro Deveria ter sido outro Então por conta disso Detecta 7 mil 5 mil Às vezes fala Que tem 5 mil Detecta muito pouca gente Mas nós temos No Rio de Janeiro Hoje E eu falo isso Alicerçado Na luta Do Fórum Estadual De População Em situação de rua Da Defensoria Pública Do Estado Do Rio de Janeiro Da Comissão Especial De População Em situação de rua Da Câmara Municipal Do Rio Que nós hoje temos Cerca de 20 mil Pessoas morando Nas ruas Nós não temos 5 mil Como dizem Como dizem Como diz O censo Feito pela Secretaria Municipal De Assistência Social De 2020 Muito bem Muito obrigada Até aqui E dando continuidade A cidade de Guarulhos Aparece menos Nessas estatísticas Que eu vou Nessas notícias Que eu vou falar agora Mas a cidade de São Paulo Aparece bastante Com relação As brutalidades Das autoridades Que elas cometem Com as pessoas Em situação de rua Então a gente vê Muito em São Paulo Passar nos jornais Sobre expulsão Dos locais Onde eles estão Jatos de água gelada No inverno Para tirar As pessoas Que estão procurando Se acomodar Nas noites frias De São Paulo O ano passado Acho que foi O ano passado Houve colocação De pedras Embaixo dos viadutos Para proibir As pessoas De ficarem lá Até o padre Júlio Lacelotti Olhar Arrancar Essas pedras Como que você Acredita Que a sociedade Civil Pode contribuir Para diminuir Os abusos Das autoridades Além de denunciar Obviamente E você acredita Que a cidade Do Rio de Janeiro Trata a sua população De rua De maneira mais humana Um abraço Tchau Marcelo Querido Passou por mim Aqui agora Um jornalista Maravilhoso Ô Marcelo Esse é o Marcelo Auler Não sei se vocês Já viram falar Ah sim Já já Com certeza Jornalista maravilhoso Estou aqui discutindo População e situação De rua Marcelo Manda um abraço Ela está mandando Um abraço Para vocês Eu estou com fone Um abraço É Um abraço Marcelo Para você também Mas olha só Assim Essa realidade De São Paulo Não é uma realidade Diferente do Rio Nós tivemos aqui Há mais ou menos Um mês e meio atrás Aqui nessa área Onde eu estou Que é uma área Em que a população Em situação de rua Tem muitos bancos Sabe É uma área bonita É uma área belíssima Uma linda área Tem aqui a Câmara Municipal Do Rio Prédio belíssimo Da década de 20 Do século passado Tem aqui Um teatro Eu sempre falo Teatro Municipal A minha cabeça É Teatro Municipal Mesmo Teatro Municipal Porque às vezes Eu fico Lembrando o Palácio Das Arce Em Belo Horizonte Aí eu fico Confundindo A minha cabeça Minha cabeça de mineiro Que já está no Rio Há 40 anos Pelo amor de Deus Tem teatro municipal Tem ali A Biblioteca Nacional Tem O prédio também Do Museu Histórico Da Justiça Federal Onde foi O Supremo Tribunal Federal Quando a capital Era no Rio Quer dizer Aqui é uma área Belíssima Tem o prédio Do Amarelinho Então quer dizer Tem aqui Uma área belíssima E aqui É um lugar Em que a população Em situação de rua Senta como eu Estou sentando Só que eu estou sentando Aqui O guarda municipal Passou e falou assim Bom dia Falou comigo Bom dia Com a população Em situação de rua A Secretaria de Ciência Chega E às vezes Chega com o caminhão E diz a senhora Não pode ficar sentado aí E eu O enfrentamento Que eu faço Quando vejo Porque como eu Eu lido muito Nessa área Porque a Câmara É aqui Eles já sabem Da nossa luta Quando tem alguma ação Da polícia Eu normalmente Sou chamado E corro aqui Aí quando está Fazendo esse movimento Eu sento no banco Com eles E digo assim Escuta Quem vai sair Todos nós Ou só eles O que há Um processo Que a gente Sabe Sabe Que é um processo De tentar Compreender Uma cidade Que é mais bonita Quanto mais limpinha Ela for Uma cidade mais bonita Quanto menos Pessoas aqui estiverem No Rio de Janeiro Também tem pedra Debaixo das pontes Viadutos No Rio de Janeiro Também tem incêndio Em ocupações Que se fazem Debaixo dos viadutos E é incêndio Acidental São incêndios Provocados Para espantar pessoas Então A realidade De nós É uma realidade Muito dura Tem um historiador Chama Luiz Antônio Simans Vocês certamente conhecem Ele diz Que o projeto Brasil Deu certo Porque há um Brasil Esculpido Desde 1500 Que é um Brasil Para as elites Que é um Brasil Para alguns O ministro da educação De Bolsonaro Que vocês Eu tenho certeza Que não sabem Que é o nome dele Que eu também não sei O ministro da educação Do atual governo Ninguém sabe o nome dele Vou ser contrariado Em cima de vocês dois Buscar no Google Direto aí E me dizer aqui Vou ficar Contrariado Porque normalmente Eu tenho perguntado E as pessoas não sabem Mas não é esse O ministro anterior Que tal de Vélez Que era um urubai Ou argentino Não sei Ele dizia assim A educação É para uma elite Intelectual Esse é o quadro Do Brasil Que deu certo Aí os nossos meninos Tem que ir para a universidade Não, não precisam Passa que eles saibam Ler um cartaz De supermercado Ou eles saibam Que um troco de 10 Para uma compra de 8 Tem que ser 2 Aprender as operações Matemáticas Por quê? Porque ele é um produto Para servir ao mercado E isso vai gerando Uma desigualdade Que essa desigualdade Daquilo que a gente Chamou há pouco De fracasso Do modelo econômico Então nós temos aqui No Rio de Janeiro Esse processo também De tentativa de higienização Nesse espaço aqui Há um mês e meio O prefeito da cidade A quem eu me solidarizo Nesse momento E quero inclusive Aproveitar aqui A transmissão de vocês Para mandar um abraço Porque solidarizando-se Com a perda No dia de ontem O pai dele faleceu Vítima da Covid E a gente Independente dos posicionamentos Políticos Temos que estabelecer Uma relação De cuidado com o outro E de entender Que sofrimento É sofrimento E bate na porta de um E bate na porta de outro Então quero manifestar aqui A minha solidariedade Mas o prefeito da cidade Fez há um mês e meio atrás Um decreto 48806 Dizendo que essa área Onde nós estamos Não pode ser frequentada Por camelôs E população Em situação de rua E como é que fica O direito à cidade? Como é que fica O estatuto da cidade? Como é que fica A lei orgânica do município? Como é que ficam As lutas Que a gente diz Que uma cidade O Rio de Janeiro Tem um adjetivo O Rio de Janeiro É a cidade maravilhosa E é mesmo, né gente? Vamos combinar? Olha o céu aqui Em cima de mim Vocês estão vendo Olha aqui Olha aqui O Rio é lindo Tem um povo generoso Um povo bom Mas também tem um povo De uma elite Uma elite Que às vezes Concorda com essas práticas Sabe? Com essas práticas De perda de partidos De adultos De distanciamento Da população Nós tivemos Um processo migratório No Rio Na década de 60 Do século passado Que foi retirado Dos pobres Das favelas Da Zona Sul Para colocá-los Na Zona Oeste Vimos um processo De higienização De deslocamento social Na época Dos grandes jogos Dos grandes eventos Que também tirou Muita gente De alguns espaços Da cidade Então Há um processo Higienista Em curso Contra o qual A gente precisa Ganhar mentes E corações E quando vocês Me chamam Para esse debate Ao fim Ao cabo Também esse é Um momento De conscientização Sabe? Esse também É um momento De a gente Elaborar E dizer assim Olha Esse mundo Não tem graça Se for só Para meia dúzia Não tem graça Morar numa bolha Não tem graça A minha família Está bem Não tem graça Só eu ter pão À mesa Não tem graça Só eu ter direito À moradia Não tem graça Só eu ter direito À cultura Não tem graça A gente dizer Que só quem vai Para a universidade São os filhos Da classe Elitizada Do país A gente precisa De caracterizar isso Sabe? E aí A gente Quando pensa Dessa forma A gente está Tentando construir Uma sociedade Diferente No Rio de Janeiro Tanto quanto Em São Paulo Como você Mesma disse Tem muita gente Generosa Que diz Toc, toc, toc Como um profissional De saúde fez E pede permissão Para conversar Com a população Em situação de rua Tem muita gente boa A gente tem gente Demais aqui Que está se desdobrando Nesse tempo Da pandemia Para alimentar A população Em situação de rua Etc Mas tem também Uma parcela Da sociedade Que diz assim Se eles não estiverem Diante dos meus olhos Tanto melhor Às vezes recebo Telefone E eu digo assim Reimon Que na porta Da minha casa Tem população Em situação de rua Eu digo assim Beleza Você quer que eu Faça o que Faça o que Você quiser Mas tire Esse povo Da porta Do meu prédio E também recebo Telefone E me diz assim Reimon Aqui na minha Região A população Em situação de rua Está sendo Violada O que a gente Pode fazer Para ajudar Você tem Uma sociedade Que ela Está em disputa Eu sou daqueles Que acreditam Que a disputa É a disputa Onde o amor Vai vencer Onde a fraternidade Vai vencer A humanidade Vai vencer O afeto Vai vencer Isso Não dá para dizer Que eles vão vencer Dá para dizer Porque o dia Na caminhada Dia 29 Dia 19 de junho Tinha uma menina Com uma placa linda Eu sou teólogo Eu sou teólogo Eu sou Busco ser cristão Quer dizer Porque isso é uma busca Porque Perseguir o Cristo Não é uma coisa fácil Professo a fé católica Mas eu vi outro dia Uma frase Mais não E eu vi outro dia Uma frase com uma menina Com a qual eu concordo muito No cartaz Estava escrito assim Se Bolsonaro Tiver certo Jesus Estava errado O modelo de morte Não pode sobreviver Ao projeto de vida A população Em situação de rua Não pode ser Escrachada Violada Violentada E a gente Ficar falando Tem os cidadãos de bem Que parecem Cidadãos de bem Então aqui no Rio de Janeiro Tanto quanto em São Paulo Aqui no Rio de Janeiro Tanto quanto em São Paulo Há na minha leitura Os dois lados Há muita gente boa Eu me abraço Por quem me empreio Mas também há muita gente Que está querendo Criar Um mundo O mundo encantado De Alice O mundo encantado Onde os passarinhos Só cantam E não fazem cocô O mundo encantado Em que Quando um passarinho Troca de pena Ninguém vê Porque a pena cai E a outra aparece É tudo muito bonito Tudo muito colorido Tudo muito certinho Tudo muito higiênico Esse mundo Não é o mundo Que a gente tem A gente tem Um mundo de procadições De lutas É um mundo Que está em disputa Mas tem muita gente boa Aliás Tem muito mais gente boa Eu acredito nisso Eu também acredito Remo Então temos mais uma Temos mais uma questão aqui Do André Senna Ele também é professor Também é historiador Lá de Toronto Participando A gente está internacional Olha E ele está perguntando Para você Irmão De que maneira O Fórum Estadual De População de Rua Tem atuado Nesse cenário E eu complemento A sua fala Que eu lembro muito Da Reforma Passos Que a Reforma Passos Também proibiu A circulação Das pessoas Enfim E que tinha que também Ter alguns trajes E tal Parece que a gente não muda A história do Rio de Janeiro Não muda Enfim Fica à vontade Para responder Essa pergunta Eu falei Da década de 60 Mas é verdade O início do século passado Já começa com isso As classes perigosas As classes perigosas A população de rua também O nosso plano diretor De 1929 Que é o chamado Plano Bagache Que não é bem plano diretor Mas que iniciava-se Essa ideia Naquela época Década de 20 Se não me engano 28 ou 29 Dizia exatamente assim Olha Temos A favela É O grande perigo Temos que acabar Com elas E é muito interessante Que ainda hoje Tem gente que diz A mesma coisa Né Em vez de trabalhar No processo de urbanização E de busca de direitos Mas o André Mandar um abraço Para ele lá em Toronto Que bom Viajamos hoje Quem disse Que a gente não viaja Na pandemia Meu Deus Fui lá Vamos lá para Toronto Um abraço André Um beijo Meu companheiro Professor Que bacana Ter você convosco aqui O Fórum Estadual De População Em Situação de Rua Ele se reúne Uma vez por mês E ele é uma Ele é um espaço De articulação De todo mundo Que no Rio de Janeiro Quer trabalhar Com população Em Situação de Rua Ele é um espaço Que para além de ser isso É um espaço também De produção De política pública E a gente se reúne Uma vez por mês Inclusive reuniões abertas Nesse tempo de pandemia Nós as temos feito De forma De forma Distanciada Eu confesso Que as atribuições Nesse tempo de pandemia Têm sido Muito maiores Do tempo que a gente Trabalhava presencialmente Às vezes a gente fica aqui Conforme diz o povo Dez, doze, quinze horas De tela E no final do dia Os olhos já estão Coitados Castigados E aí eu não tenho Participado muito Das reuniões Do fórum Embora eles O fórum Tem participado Os outros companheiros Do fórum Têm participado muito Da nossa Comissão De população Em situação de rua Mas tem dois assessores Do nosso mandato O Leandro E a Janaína Que participam assiduamente Das discussões Do fórum E assim O grande O grande trabalho Do fórum É esse Sabe O fórum São aquelas instituições Que pelo simples fato Já fazem muita coisa E eles são Por exemplo Grandes responsáveis Pela produção Da política Da lei 6550 Que foi o início Da nossa conversa aqui Mas o fórum É para além De tudo que ele faz E faz muita coisa É dessas instituições Que o simples fato De existir O simples fato De existir Diz para a prefeitura Olha Vai devagar Com a dor Que aqui tem gente Cuidando Nós não aceitaremos Violações Então assim Articulado com a OAP Articulado com a Defensoria Pública Articulado com Advogados Populares Articulado com Instituições que cuidam Da população Em situação de rua Articulado com O parlamento E assim Uma voz Necessária Filosoficamente Necessária Na cidade Do Rio de Janeiro E no estado Muito bem Leimão Eu tinha Pensado aqui Numa pergunta Que você Basicamente Já respondeu Com relação A como A sociedade Civil Pode ajudar Nesse processo Todo Mas de qualquer Maneira O que nós Estamos vivendo Hoje Essa pandemia Que já matou Mais de 500 mil Pessoas Ela certamente Afeta Mais essa população Do que quem tem Um lar para morar Porque afinal de contas A vida deles Já é muito mais vulnerável E estão muito mais Sujeitas A todas Essas interpelhas Da vida A sua lei Foi de 2018 Um ano e pouco Depois Já entramos No processo De pandemia Então assim Todos esses órgãos Conseguiram De alguma maneira Minimizar Esses defeitos Em relação A essas pessoas Porque assim Dentre essas pessoas A gente sabe Que tem um número Muito grande De pessoas Com Transtorno mental Há uma Diferenciação Para lidar Com essas pessoas Para conseguir Identificar O transtorno Dessas pessoas E realmente Ampará-las Eu não sei Se sei te responder Isso sabe Porque A pandemia Escancarou tanto Né A pandemia Trouxe Trouxe Um acúmulo De problemas Eu não Assim É claro Que Eles E elas São muito mais Vulneráveis Estão muito mais Vulneráveis Ao vírus À contaminação Pelo próprio De máscara Pelo descaso Da Política Para com eles Nós aqui no Rio de Janeiro Agora Estamos começando O processo De vacinação Há mais ou menos Uns 15 dias Da população Em situação de rua Então assim De fato Estão mais vulneráveis Uma das insistências De todas essas instituições É para que esse pessoal Seja cuidado A questão A questão da saúde mental Com o fortalecimento Dos CAPS Os CAPSI É uma luta nossa Que a gente precisa ter Tem que ampliar O número Desses equipamentos Da assistência social Na cidade do Rio de Janeiro Esse ano Inclusive É ano De votação Nas câmaras Municipais De todo o país Do chamado PPA Que é o plano plurianual Que vai Estabelecer metas Políticas e orçamentares Para os próximos Quatro anos Uma das questões Que nós vamos apresentar É a ampliação Do número De CAPS De centros De atendimento Psicossocial E do CREES Também O centro de referência A questão Das URLs Também A gente também Tem feito isso A questão do abrigamento Nós temos Uma questão crônica No Rio Temos um abrigo Enorme Tem paciência Que é muito distante Que o pessoal vai E depois Demora dois Três dias Para voltar Porque Ele não pode ficar Trancado Como se Como se cativo fosse Então assim Tem tudo isso E assim Eu A sua pergunta Não sei se eu tenho Muita resposta para ela Mas Mas eu fiquei até Meio desconcertado agora Porque Eu me dei a memória Sabe E eu quero partilhar Com vocês aqui De um fato Que Que eu estou acompanhando Tem mais ou menos um mês De uma psicóloga Aqui no Rio de Janeiro Chamada Adriana Que eu nem conheço E que veio a mim Por conta do nosso trabalho Através de uma amiga E a gente só se falou Por whatsapp E por telefone Ela me trouxe Uma demanda Mais ou menos Um mês e meio Atrás De um jovem Que ela tinha Atendido no CAPS E que ela Depois de atender Acabou Estabelecendo com ele Uma Uma relação Mais de proximidade E ele Deixou as ruas Constituiu família E fez uma história Bonita E ela Acabou acompanhando Foi madrinha dele Fez uma relação Bonita E depois No dia 8 de março 8 de março Deste ano Ela recebe A notícia Do falecimento dele Que ele tinha Voltado para as ruas E ele foi encontrado Morto na Praça da Bandeira Pra quem é aqui do Rio Sabe muito bem onde é Mas você que não é do Rio É uma região Zona Norte Mais próxima Do centro do Rio Bem próxima Daqui lá A gente leva Talvez uma meia hora Caminhando 5 minutos de carro 10 minutos de carro É muito perto E aí ela Ele estava Ele estava No dia 8 de março Um mês atrás Desde o dia 8 de março Até um mês atrás Ele estava Na capela mortuária Do Hospital São Zaguiar E ela estava empenhada Em dar a ele Um sepultamento digno A única coisa Que ela queria E aí ela entrou Com o processo Na justiça Foi uma guerreira Uma coisa linda Que ela fez Eu tentei Também em contato Tentei ajudar Fomos fazendo Dois caminhos Eu fui fazendo Um caminho E ela o outro Acabou que O caminho dela Deu certo Ela conseguiu Sem que eu pudesse Ajudar Eu ajudei muito pouco Talvez quase nada Mas ela conseguiu Sepultá-lo ontem Então É um pouco isso Essas são histórias De vida Que a gente Não adianta Os livros Só escreverem A gente A gente Quando as vivencia E olha E olha que eu A vivenciei Muito pouco Só por esse contato Mas estou falando De 8 de março Abril Maio Junho Estou falando De quase 3 meses Então há assim Uma Uma invisibilidade Dos pobres em vida E dos pobres em morte Essa é uma luta Grande que a gente tem Então Quando você me perguntou Eu fiz essa Essa viagem aí Desculpa se eu divaguei Mas eu queria Estava preparado Para trazer Esse exemplo Mas a sua pergunta Sua pergunta Me Me concatenou A ele Perfeito É ótimo Você trazer Esse exemplo Raimundo Porque A gente precisa Falar sobre isso A invisibilidade Que se dá Essas pessoas É em vida Mas ela é Principalmente em morte Porque É mais fácil Deixar essas pessoas De uma maneira geral É mais um indigente E não é Essa pessoa Ela tem uma história Ela tem Ela teve uma vida E ela não pode ser invisibilizada Mais uma vez Então A gente sabe Que o nosso O nosso sistema Como você falou A nossa política De A nossa política higienista Ela finge Que essas pessoas Não existem Então O que essa psicóloga Fez Desse trabalho Todo É de uma dignidade Imensa Ela foi Muito mais humana Do que a grande maioria Das pessoas Então Muito obrigada Por você trazer Essa história E compartilhar Com a gente É importante A gente saber Que essas pessoas Também existem É assim É assim Uma data Uma data Importante Como você tem Visto Observado O aumento De população De rua Nas regiões É mais no centro Da cidade Em detrimento De outros lugares Claro Você tem algumas regiões De concentração Por exemplo O centro da cidade É uma região De concentração Porque O centro da cidade Eles acessam renda Ele Ele consegue Se alimentar O centro da cidade Mas te cortando Mesmo na pandemia Com as lojas Fechadas Porque agora Está retomando Mas ficou um tempo Fechado Pois é Eu acho assim Eu acho assim Que mesmo na pandemia Uma Uma Porque assim Você não teve No Rio de Janeiro Você não teve No Rio de Janeiro Um lockdown Lockdown mesmo Foi muito Foi muito pequeno O tempo Tivemos o que De lockdown Que tínhamos Uma semana Tivemos uma semana De lockdown Não é isso Duas semanas Duas semanas Três semanas De lockdown Nesse espaçamento De tempo Então O centro da cidade Não deixou De existir Durante a pandemia População Em situação de rua E tem um detalhe Também Que é bastante Significativo No centro da cidade O centro da cidade É onde está A defensoria pública E a defensoria pública No Rio de Janeiro Ela tem um trabalho Que assim A gente deve Louvar muito Em defesa Desses mais vulneráveis E E o outro trabalho Que a defensoria Tem que é muito bacana Que eu sempre Toda vez que falo Defesoria pública Eu elogio É o trabalho Com a questão Da moradia Mas esse não é o tema Nosso Vou voltar Para a conversa de rua A defensoria pública Fica aqui na Marechal Câmara Que é muito próximo Do centro E à noite A defensoria pública Vira um hotel Praticamente um hotel Porque A marquise Debaixo da marquise Da defensoria pública Quando vai dando Cinco, seis horas Da tarde Eles vão botando Nos seus colchões Sabe Um enfileiradinho Do outro E ali É muita gente Eles dormem É uma quantidade enorme Deles que dormem lá Por quê? Porque ali É uma embaixada Ali é um lugar Seguro Não que eles Estejam vulneráveis Não que eles Não estejam vulneráveis Em alguma atrocidade À noite Mas eles Se sentem mais confiantes Sabe? Se sentem mais confiantes Para Para poder dormir Então o centro Da cidade É um dos espaços Que concentra Um outro espaço Que concentra Também Muita população De rua É a zona sul Aí nós estamos Falando de Copacabana Também Porque Copacabana O que? Copacabana Copacabana É um bairro noturno Copacabana Acho que é O único bairro Do Rio Tem um amigo Aqui do meu lado Que conhece Tudo do Rio Ele vai me corrigindo Aqui se eu tiver Falando errado Acho que é O único bairro Do Rio Que não fecha as portas É 24 horas Então ali Se você quiser Uma padaria Você tem a noite Se você quiser Um bar Tem a noite Se quiser Um restaurante Você tem a noite Copacabana Tem comércio Que a porta Praticamente nem existe Claro que existe Mas eu falo assim Nem fez Então a zona sul Copacabana e tal É uma região Que também tem Muita concentração Da população Em situação de rua A zona norte Também tem Na região ali De São Cristóvão Do Meia Da Tijuca Também tem concentração De população Em situação de rua Tem alguns Alguns Assim No mapa Tem um mapa Um pouco Georreferenciado De que a população Ela ocupa Alguns espaços Da cidade E esses espaços Que ela mais ocupa Normalmente são espaços Onde Onde lhe é permitida De alguma forma Acessar Acessar algo Para ir Acessar alguma renda Ou acessar Por exemplo O cuidado Com a alimentação Que é dado Para as pessoas É isso Perfeito Perfeito O centro de convivência Claro Não tenha dúvida Não tenha dúvida Que discute Pessoas com deficiência Mas a população De referência Também cumpre Temos hotéis Que são hotéis Que são contratados Para a prefeitura Que a gente chama De hotéis Apenas para Pernoite Porque assim O camarada Tem como dormir E a noite sair Essa ampliação Ela é importante A história dos hotéis Por exemplo Ela é fundamental Para uma cidade Como o Rio de Janeiro Porque às vezes A pessoa Não consegue Voltar para casa Por aquele primeiro item Que eu falei Pela questão da passagem Que no Rio de Janeiro É muito cara Então a gente visita sim E a gente A gente conhece E acompanha muito de perto Eu pessoalmente E a assessoria do mandato Perfeito Obrigada A Raimond Parabéns pelo seu trabalho Gostaria de acrescentar Só uma coisinha Que eu te conheço Aqui do Horto A comunidade Aqui do Horto E Completou um ano Que o Valdez faleceu Inclusive você está No documentário Com o Valdez E Obrigada por você Ela era uma pessoa Maravilhosa Incrível Obrigada por você Merecida Obrigada por você participar Hoje Agradeço a todos Também Que tiveram aqui Presentes com as suas Perguntas Nesse sábado O vídeo vai ficar No Instagram E também Eu vou colocar No Youtube Que a gente Bota as coisas também Lá Para quem quiser assistir Depois Tá bom Obrigada E bom evento Para você Luzimar Depois Depois Eu vou fazer uma outra Sem máscara Para você Para Luzimar Me conhecer Porque a Luzimar Não me conheceu hoje É verdade Precisamos fazer uma Sem máscara Eu gostaria Realmente de agradecer Muito a sua presença De parabenizá-lo Pelo trabalho Pela busca Pela lei Pela implementação Mas principalmente Pela sua luta De Que ela realmente Seja implementada Então parabéns Pelo seu trabalho Como você falou Lá no começo Da live É muito bom Ter uma companheira De outro estado É muito bom Ter um companheiro Que realmente Se importa Com o humano Da humanidade Então parabéns Pelo trabalho E muito obrigada Gente Um beijo Bom sábado a todos Obrigada Se estiveram aqui Obrigada gente